É uma atitude de confissão, sabe, gente? Quando eu tinha oito anos, eu fumei metade de um cigarro. Então, eu já expus o meu pecado, agora vocês todos conhecem, tá bom? Glória a Deus que de fato eu fiz isso. Porque eu fiquei tão enjoada depois. Que eu fui curada, eu nunca mais fiz. O bairro no qual eu cresci era um bairro bem difícil. Então, com oito aninhos, todas as outras crianças já estavam fumando. Onze, doze anos já estavam em drogas. Então, minha família era uma família louca. Os meus pais eram hippies. E então, nós tínhamos uma ausência de regras. Então, eu tive que descobrir certas coisas por mim mesma. Mas Deus é soberano. E Ele me encontrou. E para sempre eu sou grata. Você não está grato que Ele te encontrou? É maravilhoso. Então, eu preciso contar algumas histórias que eu fiz em português. Eu acho que vocês vão gostar disso. Eu queria contar umas historinhas para vocês de alguns errinhos que eu cometi falando português. Acho que vocês vão gostar. Ninguém está me julgando aqui, certo? Ok, então eu vou ser livre. Tá bom, então eu vou ser livre. Eu já contei para vocês o meu problema com o tabaco. Ok. Então, quando você está aprendendo uma nova idioma, as palavras soam iguais. É difícil. Você sabe, em inglês, lice e rice, eles soam o mesmo. Então, em inglês, arroz e piolho soam iguais. Então, às vezes, em inglês, as pessoas chamam o arroz de piolho. Nojento. Ok, então, nós temos erros quando aprendemos outra idioma. Então, quando estamos aprendendo outro idioma, cometemos muitos erros. Então, tem palavras que são muito similares e eu não vejo a diferença. Você sabe o quão frustrante é isso? Quando eu quero um pedaço de bolo e eu estou pedindo uma bola? Não, é frustrante. Mas tudo bem quando eu cometo erros que só afetam a mim mesma. Mas quando você está tentando interagir com alguém? E eu estou tentando conectar com a pessoa. E a comida de você está me engordando. Então, eu estava tentando contar para a pessoa que eu tinha engordado. Mas aí, eu sempre erro e falo, eu, você, eu erro e misturo essas coisas. Então, eu falei que ela tinha engordado. E ainda ela rasgou as vestes e entrou em prantos. E semana passada, até mesmo, eu percebi a pele linda de uma moça. E eu fiquei com medo de falar que a pele dela estava linda, porque eu erro pele com pelo. Então, eu fiquei morrendo de medo de elogiar ela. Porque eu acho que eu vou falar para ela que ela tem, tipo, pelos faciais lindos. Nenhuma mulher quer ouvir que ela tem pelos faciais bonitos. Certo? Nossa, gente, que coisa linda você está com um bigodinho. Então, graças a Deus, a Nath estava lá comigo. E aí, eu falei, eu acho que eu vou falar para ela que ela tem pelo bonito. Me ajuda, me ajuda. Ela me ajudou. E deu tudo certo. Eu não falei para ela que ela tinha um bigode bonito. Glória a Deus, vitória! E eis a minha questão com vocês, mulheres brasileiras. O cabelo de vocês é incrível. Vocês nem sabem disso. Vocês estão acostumadas a ter um cabelo lindo a sua vida inteira. Então, o meu cabelo, ele é meio fininho. Sabe, ela nem tem uma palavra para falar isso. Sai daqui, menina. Vocês e essas pessoas com cabelo grosso e bonito, encorpado. Então, sabe, cabelo fino, raso, ralinho, num clima úmido, é um desastre. Ok, sim. Obrigada. Duane, você pode pedir para alguém colocar o reloginho aqui? Eu acho que eu vou falar horas. Eu fico à vontade, a gente vira família. Eu posso passar o dia inteiro contando histórias. Ok. Olha vocês sendo vocês, a nação de vocês, legais comigo. Bom trabalho, bom trabalho. E eu estava tentando contar para alguém que a umidade estava armando o meu cabelo. E não é somente que o meu cabelo fica armado. A umidade faz com que o meu cabelo pareça um gato que foi eletrocutado. Ok? Tá? Vocês estão conseguindo imaginar isso? Sou eu no verão aqui. Então, eu estou tentando me conectar com essa moça. E eu estava contando para ela que a umidade arma o meu cabelo. Mas em vez de falar isso... É aquela palavra que soa como humidade. Eu falei... Eu falei... Agora, eu estou um pouquinho brava com vocês. Porque demoraram um ano e meio para me contar o segredo da progressiva. Por quê? Por quê? Por quê? Vocês me odiavam. Vocês estavam com inveja do meu cabelo de gato eletrocutado. Esquerdo mesmo, gente. Então, finalmente, uma irmã se levantou e disse... Eu posso consertar você. Glórias ao Senhor. Pode atender. Não, de verdade. Eu posso fazer um tempo de ministração de tão grata que eu fiquei. Então, hoje, nós vamos falar sobre Salmo 139. Então, podem abrir nossas Bíblias. Mas eu quero tomar um minutinho e falar o quanto eu amo meu marido. Tá? Eu sei, ele é maravilhoso. Agora, eu não vou contar isso para vocês para te deixar com ciúmes. Eu estou te contando isso para te dar esperança. Porque faremos 25 anos de casados em agosto. Aquele careca bonitão lá... Ele ainda me deixa com a perna fraca quando eu olho para ele. Vamos lá! Eu amo o coração que ele tem por Jesus. Ele lidera a nossa família com ternura e com humildade. Ele luta pelo meu destino mais do que ele luta pelo destino dele. Quando eu tinha esquecido quem eu era. Ele me segura dos ombros. Olha nos meus olhos. E me lembra novamente quem eu sou. E então, ele me leva debaixo de mim e me serve para me tornar grande. Queridas, existem bons homens por aí. Existem sim. E as coisas boas vale a pena esperar por elas. E o Duane começou a perder o cabelo quando a gente se conheceu. E tudo bem comigo isso. Eu não olho para ele e falo, nossa, que horror, está caindo no teu cabelo. Mas para falar a verdade, a careca dele é algo soberano de Deus. Porque houveram algumas vezes na vida onde eu precisei daquela careca. Nós estávamos num mercado noturno em Taiwan. E estava lotado de gente. E eu me perdi. E eu tenho um senso de direção terrível. E eu estava desfrutando de tudo, olhando para tudo. Olha aquilo, olha meu Deus, olha isso. E de repente eu percebi, meu marido estava lá, meus filhos e ninguém que eu conhecia. E estava tão lotado que a multidão estava meio que me levando para a frente. Ah, onde eu estou? E lá na distância. Há uma luz. É uma luz que é tipo uma cabeça acima de todas as cabeças. Segue a luz, Jennifer. Pegue a luz, Jennifer. Aleluia! Bold is beautiful, people. So, gentlemen, if you're losing your hair, Roll with it, baby. Just let it happen. Amém? Okay. Alright. Eu tenho três filhos, eles são incríveis. Eu tenho três filhos, eles são incríveis. E assim, minha filha mais velha, Sidney, ela tem 19 anos. E ela é uma delícia, ela é linda. Desde que ela era menininha, ela tinha um coração por Jesus extraordinário. Eu adoro ela. Eu adoro ela. E ela está prestes a voltar para os Estados Unidos daqui duas semanas. Obrigada. Meu coração está partindo. E então, nós vamos sentir muita falta dela. E então, temos a nossa filha do meio, a Chloe. Ela é cheia de convicções. Ela é a mais organizada da nossa família. Ela é a mais organizada da nossa família. E ela tem nojo de todos nós. Ela olha para a gente e fala, sério mesmo que vocês não conseguem se centrar? Ela é a que organiza o nosso horário com um código de cor. E eu estou tipo, qual é o horário? Ela saiu do ventre com um relógio no braço. Maravilhoso. E então, nós recebemos o presente que não sabíamos que precisávamos. Nós achávamos que com dois já era suficiente. Mas o Senhor então enviou fogo. E Elijah nasceu. Amém. Agora, meu filho ama fogo. Ok? E eu fico morrendo de medo disso. E nos Estados Unidos, nós morávamos a duas casas do Alan Hood. E ele tem três filhos homens. Então, Elijah, ele fala que ele foi criado pelos meninos Hood. E os meninos Hood, eles faziam todo tipo de louco. E nós tínhamos uma casa entre nós. Uma casa entre nós. E nós só tínhamos uma casa entre as nossas duas casas. E o vizinho que morava nessa casa do meio, eles também eram cristãos. Mas eles eram uma família perfeita. Eles falavam com uma voz suave. Eles preferiam ler livros do que assistir televisão ou estar no seu computador. Eles sentavam na varanda e viam as crianças brincar pelo bairro. I mean, just the type of family you see in a magazine that just looks perfect. Sabe o tipo de família que você vê nas revistas, tipo, perfeitinho? You know, the house is clean and organized. They never yell. A casa é perfeita, limpa, organizada. Eles nunca gritam. E teve um dia que o Elijah e o filho caçula do Alan, o Joshua, eles estavam brincando lá fora. E onde nós morávamos, todo mundo tem um quintal, obrigada, gente. E nos quintais grandes, então, tinham árvores muito grandes e ficava cheio de folhas. Eu gosto das folhas quando elas ficam na árvore e elas não caem. Porque quando elas caem no chão, então você tem que limpar. E aí são 30 sacos de lixo. Então, a família Hood e a família Roberts, eles eram os últimos do bairro inteiro de limpar as folhas do chão. Tá? Aqueles vizinhos perfeitos Colocavam, faziam pequenos grupos de folhas bem organizadinhos à frente do quintal. Eles eram maravilhosos, gente. E então, salvo nós. E uma tarde, alguém tocou na porta. E os nossos vizinhos vieram nos contar que o Joshua e o Elijah tinham feito xixi nas folhas. Oh, meu Deus. Agora, eles não foram e só fizeram isso. Eles fizeram xixi naquele monte de folhas. E convidaram as meninas do bairro pra vir e pular em cima das folhas. Então, eu tenho filhos perfeitos, gente. É verdade. Nós sentimos muita falta desses dias loucos naquele bairro lindo. Foi muito divertido. Então, o salmo 139 é um dos meus salmos favoritos. Uma líder de grupo pequeno compartilhou esse salmo comigo antes de eu me converter. E esses líderes, eles me deram, doram muito do seu tempo e me permitiram fazer muitas perguntas a respeito de quem Deus era, etc. E ela achou que salmo 139 me encorajaria. Mas quando você não é cristão, salmo 139 é terrível, tá? De onde fugirei da tua presença? Para onde posso sair do teu espírito? Quando você está tentando se esconder de Deus. Isso não te consola saber que Ele está em todo lugar. Então, ela compartilhou isso comigo, falando, isso não é incrível? E eu falei, ah, não. Aí, no dia seguinte, eu saí do banho. Porque eu percebi naquele momento, gente, eu acho que Ele está em todo lugar. Isso não é algo bom para alguém que não quer seguir a Deus. Sai daqui. Então, essa foi a minha apresentação a esse salmo. Uma não cristã tentando se esconder de Deus. Mas produziu um temor em mim pelo fato de que Ele está em todo lugar. E depois de me converter, se tornou meu favorito. Porque Ele estava em todo lugar. Eu podia conhecê-Lo então. Ele não se escondia de mim. E eu não estava escondida dEle. Eu podia achá-Lo em todo lugar. Eu amei isso. Então, os primeiros quatro versículos, Deus fala que Ele é profundamente ciente de quem nós somos. Oh, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Até mesmo se você parar aqui. Houve uma temporada na minha vida onde eu meditei apenas nesse versículo durante dois meses. Eu estava passando por uma temporada onde eu me sentia isolada, onde eu me sentia só. Eu me sentia desconhecida pelo mundo. Tão escondida. Então, eu li esse versículo. E eu comecei a pensar sobre Ele o dia todo. Oh, Deus, Tu me sondas. Ele não delegou o sondar para alguém que estava abaixo dEle. Ele próprio tomou o tempo para me sondar. Para me sondar. E então para me conhecer. Foi como se Ele nos memorizou. Cada aspecto de quem nós somos Ele decorou. Eu nunca não estou nos pensamentos dEle. Ele me vê o dia inteiro. Ele me conhece. E daí, quem não te conhecer? E daí? Deus te conhece. Deus te conhece. Talvez você seja novo numa cidade. Talvez você veio de outro lugar onde você era o rockstar na sua igreja. E você chega numa nova igreja e ninguém te conhece. E você senta lá no fundão. Você não tem amigos. Ninguém me conhece aqui, Deus. E daí? Deus te conhece. Deus te conhece. Ele te conhece. Ele te sonda. E ele te conhece. Isso traz segurança no meu interior. Então o Senhor me sonda e me conhece. Ele sabe quando eu me sinto, quando eu me levanto. Por que? Quem se importa quando eu me levanto ou deito? Certo? Eu falei pra vocês que eu casei com um cara incrível. Duane, quando eu me levanto e quando eu me deito? Ele não sabe dessas coisas. Deus. Aquele que se assenta sobre o círculo da terra. Aquele que colocou as estrelas no firmamento. Aquele que nomeou essas estrelas. Aquele que é o rei das nações. Eu acho que ele é uma pessoa ocupada. Eu acho que já tem suficiente no prato dele. Mas mesmo assim ele sabe quando eu me levanto e quando eu me deito. Eu sou a prioridade dele. Eu sou. Você é. Você é o objeto do seu afeto. Você é. Você. Ele sabe quando você levanta, ele sabe quando você se deita. Todos os detalhes entediantes do seu dia a dia. Ele os conhece todos. Eu não estou só. Eu não estou só. E aí fala que ele entende os meus pensamentos. Que loucura. Ele conhece o meu caminho. Ele conhece o meu andar. Ele se acostumou com todos os meus caminhos. Versículo 3. Você sabe que Deus nunca. Você sabia que Deus nunca. Nunca. Te mal interpretou. Nunca. Até mesmo quando você usou as palavras erradas. Ele sabia a intenção do seu coração. Ele sabia. Ele sabia o que você queria dizer. Ele sabia a forma que você deveria ter dito. Ele sabia a forma na qual você deveria ter dito. Ele te conhece. Ele te conhece. Ele te conhece. E ele nunca te mal interpretou. Eu tenho sido mal interpretada muito. Especialmente quando você vai de uma cultura para outra. O que é normal em uma cultura não é normal na outra necessariamente. Eu já ofendi pessoas diversas vezes. Eu falei a coisa errada na hora errada. Eu falei a coisa certa da forma errada. E então continua sendo errado. Eu fui mal interpretada. E eu mal interpretei pessoas. Mas Deus nunca me mal interpretou. E ele nunca te mal interpretou. Ele está familiarizado com todos os teus caminhos. Paz. E antes mesmo que a palavra chegue à tua língua, ele já a conhece. Eu amo isso. Ele está mais perto do que qualquer pessoa. Duane é o ser humano mais próximo a mim. E eu confio nele. Eu conto os meus segredos para ele. E ele conta os seus segredos para mim. Há momentos onde eu sei o que ele vai falar para mim. Baseado no contexto. E isso me faz sentir próximo. Por quê? Porque nós somos próximos. Mas Deus sabe a palavra que eu vou dizer antes que eu sei a palavra que eu vou dizer. Mas Deus sabe a palavra que eu vou dizer mesmo antes que eu saiba a palavra que eu vou dizer. Isso é uma loucura. Isso é amor excessivo. Ele nos conhece. Isso é uma imagem. É um exemplo de intimidade. E soberania. Então ele está familiarizado com os nossos caminhos. Nos conhece. E depois do 7 ao 12, ele fala da soberania dele em todas as estações. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde me fugirei da tua presença? 8. Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se fizer a minha cama nas profundezas do céu, tu estás lá. Se eu for para as extremidades do mar, lá tu estás. Pense sobre Jonas. Ele sabia que Deus era amoroso e gentil. E quando o Senhor disse para ele, vá para a Nínive e pregue. Ele não quis. Porque os ninivitas tinham sido maus com o povo de Israel. E ele sabia que Deus é bondoso. E ele ia perdoar eles. E Jonas não queria que Deus perdoasse eles. Então ele entrou em rebeldia. Ele foi para a direção oposta. Vocês conhecem a história. E acaba dentro de um grande peixe. E até mesmo lá nas extremidades do mar. Deus estava lá. Você pode correr, mas você não pode se esconder dele. Deus te encontrará. Porque ele já está lá. Ele está em todo lugar. E ele vê todas as coisas. E ele conhece todas as coisas. E ele te conhece. E essas são boas notícias. Nós temos um advogado. Nós temos alguém que luta por nós e nos conhece. E ele continua dizendo. As trevas não me encobrirão. Será que as trevas podem escurecer o Deus da luz? Não. A luz vai tomar conta das trevas. Se tornará a luz. Sabe, Salmo 139 serve para quebrar toda a rejeição das nossas vidas. Será que você entende isso? Não há um ser humano vivo que vai te amar desse jeito. Não há um ser humano vivo que vai te conhecer dessa forma. Nós corremos de um lado para o outro tentando achar este tipo de amor num ser humano. Mas não existe. Não existe. Isso é eterno amor. Isso é para o Deus da eternidade. Porque é o Deus da eternidade que ama sim. E a eternidade foi escrita em nossos corações. Você tem um clamor no seu interior. Você tem um anseio no seu interior. Que te puxa como um ímã. Deus satisfará esse anseio. Deus satisfará esse anseio. Deus satisfaz esse anseio. Eu sou uma mulher felizmente casada. Eu não estou aqui amargurada. Eu não estou aqui amargurada. Eu não olho para outros casamentos. Ai, quem dera eu tivesse casado com aquele cara. Não. Eu fiz uma aliança com aquele careca. E nós vamos andar nessa aliança. Mas eu quero te dizer, mesmo tão apaixonada assim. O Dwayne não me satisfaz. Uh, tem problemas no paraíso. Não. Porque ele não pode me satisfaz. Ele é um ser humano. Eu fui criada para Deus. Eu fui criada para Deus. Você foi criada para Deus. É por isso que você não é satisfeito. É para isso que você existe. É para isso que você está vivo. Eu não estarei para sempre casada com o Dwayne. Eu não estarei para sempre casada com o Dwayne. Mas para sempre estarei unida a Cristo. Para sempre. Eu serei eternamente satisfeita em Jesus. E até que nós recebamos a nossa satisfação em Deus. Nós vamos destruir os nossos relacionamentos humanos. Porque colocamos expectativas em seres humanos que eles não podem satisfazer. Esposas olharão aos seus maridos e vão tentar sugar a vida deles. Como se fosse um carudinho. Meet my needs. Sacia as minhas necessidades. Meet my needs. Sacia as minhas necessidades. Oh, amor da minha vida. O amor da minha vida. Meu amor da tua alma. Alma gêmea. Isso mesmo. Nós podemos matar coisas belas. Porque estamos tentando torná-las um Deus. O meu marido não é Deus. Ele é um homem de Deus. O meu matrimônio não é um ídolo para mim. Eu cuido muito do meu matrimônio. Eu invisto meus esforços nisso. Mas eu cuido muito mais. Em investir no meu relacionamento com Jesus. Porque apenas Ele me satisfaz. Ele só. Apenas Ele. Jesus está mais perto do que o meu respirar. Ele é o amor da minha alma. Eu vivo para Ele e apenas para Ele. Amém? Agora, eu não quero que você pense que eu sou uma mulher amargurada. Eu quase tive um momento de YouTube aqui. Vamos manter as câmeras em caso eu caia. Câmeras, por favor. Foquem nela caso ela caia. Então, nós precisamos extrair a nossa satisfação em Deus apenas. Precisamos liberar os nossos maridos e as nossas esposas para que eles satisfaçam necessidades que eles não podem satisfazer. Precisamos liberar os nossos pastores e líderes, pois eles não satisfarão desejos e anseios que eles não podem satisfazer. Nós precisamos liberar os nossos amigos, pois eles não podem satisfazer desejos que eles não foram criados para satisfazer. Vocês imaginam se os ciúmes desaparecessem? Se nós trouxéssemos a nossa satisfação apenas de Deus, você foi criado para ser satisfeito por Deus. David entendia isso a respeito de Deus. Então, nós estamos vendo a soberania dele em todas as estações. Agora, versículo 13 a 15. Está falando que nós somos formados com destreza. Diz, pois tu formaste o meu interior. Tu me cobriste ainda no ventre da minha mãe. E eu te louvarei, pois fui formado de forma admirável e maravilhosa. Tuas obras são maravilhosas, tenho plena certeza disso. Versículo 14. Meus ossos não estavam ocultos a ti, quando em segredo fui formado. E tecido com esmero nas profundezas da terra. Deus te criou. Você sabia que você existe hoje, porque Ele quis que você existisse hoje? Você está vivo, porque Deus quis que você estivesse vivo. Sério mesmo. Talvez os teus pais te rejeitaram a tua vida inteira. Isso dói, isso não dói. Eu entendo. Eu não estou tentando minimizar a dor da rejeição pela sua família. Mas eu acho que há outra forma que podemos contemplar tudo isso. Deus te desejou. Portanto, você existe. Você está vivo, porque Ele quis que você vivesse. Ele te formou do jeito que você é, porque Ele gostou do que Ele fez. Porque Ele gostou. Ele colocou detalhes na sua personalidade, porque isso cativa o coração dEle. Ele é o Criador de Obras-Primas. Nós não falamos para o Louis Vuitton como ele tem que fazer bolsa. Certo? Quando eu estava na sétima série, eu tive uma aula de fashion, de moda. Então, Louis... Talvez você tenha que fazer uma aulinha também, diferente. Ele falou, eu já estive no negócio há 50 anos, muito obrigada. Eu vejo o Tom, a galera olharia para mim e falava, nós somos uma empresa de mais de 50 anos, eu acho que nós sabemos o que estamos fazendo. E, por exemplo, quem te deu meu e-mail? Certo? O Criador sempre existiu. E ele enxerga 7 bilhões de pessoas. E aquelas que estão por vir. E ele tem prazer no processo. Ele criou o universo em 6 dias. E 9 meses para fazer você. Você tem um propósito. Você tem um propósito. Você tem um destino. Você tem habilidades porque ele te deu habilidades. Ele te criou para si. Nós precisamos deixar de lado o ódio próprio. Deus está te dizendo, eu te criei desse jeito porque eu te quis assim. E nós olhamos para outra pessoa e falamos, mas eu quero ser daquele jeito. Mas ele fala, mas eu já fiz aquilo. Eu não vi aquilo. Eu acho que eu vou destruir aquele retorno. Mas tudo bem, vai dar tudo certo. Então, se eu puder ter um acordo verbal aqui, que ninguém vai me processar se eu destruir aquele retorno. Tudo bem? Todo mundo levanta o dedinho. Tudo bem? Nós precisamos nos desvencilhar do ódio por nós mesmos. Se você luta com o ódio por você mesmo. Eu entendo. Eu entendo. Sério mesmo, eu entendo. Mas é como se você estivesse dando um tapa na cara de Deus. Mas eu te formei. Mas eu te formei. Você não gosta do que eu criei. Mas eu demorei nove meses. Eu tomei o meu tempo. Você é original, é único. Não há ninguém como você. Mas eu escolhi isso em você. Ele gosta de você. Ele gosta de você. Ele gosta de você. Ele te criou desse jeito. Eu vou ser sincera aqui. Eu sou estrangeira. Vocês sabem disso. A pressão que existe no Brasil de ser bonitos, de ser belos, para homens e mulheres aqui no Brasil é uma loucura. É uma loucura, pessoal. Eu quero dizer isso para vocês, que a beleza, ela se desfaz. Ela de verdade se desfaz. Eu tenho 47 anos. Com 22 eu era mais bonita. É difícil imaginar, eu sei. Você tem que falar, não, imagina. Você perdeu sua equipe. Não, você perdeu. Gente, vocês já me falam, claro que a gente acredita. Agora eu estou insegura. Não. A beleza se desfaz. E daí? E daí? Porque eu tenho uma beleza incorruptível no meu interior. Você tem uma beleza incorruptível no seu interior. Será que você me ouviu? Incorruptível. E nunca se desfará. Nunca se desfará. Eu vou ser mais bela daqui 90 anos do que eu sou hoje. Porque a luz de Cristo vai brilhar em mim. E vai brilhar em você. Quebrem a cruz da aparência. Você foi feito para a eternidade. Você foi feito para o Deus eterno. E este corpo, de fato, ele vai morrer. Este corpo, ele se desfaz. E um dia eu receberei um novo. Um corpo incorruptível que irá casado com uma alma. Um homem interior incorruptível. E eu estarei preparada e pronta para o meu noivo. Pois ele está voltando. E ele vai nos preparar para si. Mas nós precisamos parar de roubar a nós mesmos do prazer que ele sente por nós. Nós precisamos parar de aplicar padrões temporais a um Deus atemporal. Porque isto aqui é apenas um corpo. Mas há uma beleza incorruptível dentro de cada um de vocês. E Deus gosta disso. Ele gosta. É isso o que atrai a atenção dele. Mas até mesmo neste corpo temporário. Nós precisamos quebrar o acordo que temos com o ódio próprio. Isso não é uma questão somente para as mulheres. Homens e mulheres lutam com isto. Nós precisamos ser libertos. Nós precisamos resistir esse negócio. Porque o ódio nos paralisa. Nós não podemos receber amor se existe ódio em nossos corações. Se você odeia a si mesmo e você fala, eu me odeio, eu me odeio, eu me odeio, eu me odeio. O Senhor está tentando dizer, mas eu te amo. Mas você só ouve. Tire o dedo do ouvido. Quebre o ódio por si mesmo. E se apresente diante de Jesus. E deixe que ele te ame agora. Que ele te receba agora. Diga sim ao seu afeto hoje. Ele quer nos libertar. Para que possamos receber a medida plena do seu amor. Nós fomos criados com um propósito. Sabe, quando eu era menininha, eu odiava o meu nariz. E eu entrava no transporte escolar e as crianças riam de mim, zombavam de mim. Eles faziam isso. Eles me chamavam de nariz de porco. E eu olhava, eu ficava me olhando no espelho. Eu tinha um daqueles espelhos que são triplos. Então você via a mesma imagem mil vezes. E eu falava assim, olha aqui, ele é tortinho de um lado. E a narina esquerda é maior que a direita. E eu olhava para cada detalhinho e eu odiava. E eu me lembro quando o Duane e eu começamos namorar. Ele falou, eu amo teu narizinho. E eu falei, o quê? Se o cara que eu quero gosta do meu nariz, ei, deu certo. Mas o que é mais engraçado para mim é que eu contei a história do meu nariz na conferência Pod Queen lá em Floripa, há um mês e meio atrás. E uma moça veio falar comigo aqui. E ela disse, a primeira vez que eu te assisti foi num vídeo do Dunamis Frames. E ela disse, eu me apaixonei pelo teu nariz. E ela disse, isso deve ter custado tanto dinheiro conseguir esse narizinho. Sim. Criado por Deus. Sim, ele me formou assim. Sim, o designer que me criou foi ele que formou as montanhas e criou os oceanos. E aí, com um dedinho ele olhou e falou, ok, vou fazer o narizinho dela. Não, não, vou aumentar um pouquinho mais aqui. Não, vamos entortar um pouquinho aqui desse ladinho para ser mais legal. Pronto. Perfeitamente criada. Deus está intimamente integrado na sua vida. Intimamente integrado na sua vida. Ele conhece o teu corpo. Ele conhece a tua mente. Ele conhece o teu espírito. Ele conhece a tua alma. Ele conhece as tuas emoções. Ele conhece a tua estrutura. Você tem um advogado e o nome dele é Jesus. Amém. Eu amo isso. Eu amo isso. Agora eu quero olhar para o versículo 16 agora. Eu amo isso. Teus olhos viram a minha substância ainda sem forma. E no teu livro, os dias foram escritos. Todos os dias que me foram ordenados. Quando nenhum deles ainda havia. Deus escreveu um livro sobre você. Existe uma história sobre a sua vida. Existe uma história sendo escrita ao seu respeito neste momento. Todos nós conhecemos as características de uma boa história. Você tem que ter um tema. Você tem que ter as personagens. E tem que ter conflito. E aí você tem que vencer esses conflitos. E aí o grande final. A sua história não é diferente a isso. A jornada na qual você está chamada vida. São os capítulos do livro que está sendo escrito ao seu respeito. E você é a personagem principal. Haverão pessoas ao seu redor. E haverá conflito. Mas sabe o que? Você será vitorioso. Você vai vencer. Você vai vencer. Porque Deus vai te ajudar. Há coisas que são preparadas para você. Efésios 2, 11. Boas obras são preparadas para você. Efésios 2, 11. Diz as boas obras que foram preparadas de antemão para ti. Todos os dias você pode andar pela sua casa e dizer. Deus, onde estão aquelas boas obras preparadas para mim? Deus, qual que é o plano de hoje? Ele tem um plano. Porque Ele tem um plano. Você tem uma história. Agora, toda boa história tem drama. E eu não estou brincando sobre isso. Tudo bem? E agora é onde a gente vai entrar e ficar sério. A sua história e a sua jornada de vida vai ser mais difícil do que você acha que ela será. Vai ser mais longa do que você acha que deveria ser. Vai ser cheia de traições. Vai ser cheia de dificuldades. Mas Cristo em ti é tua esperança de glória. Cristo em ti é a tua esperança de glória. Quando você acha que você não vai conseguir. Quando você acha que você não vai conseguir. Nem respirar um pouco mais de tanta pressão que você está sentindo. Quando você acha que você está se afogando e indo para o fundo do oceano. Uma mão vai surgir do nada. Ele está nas extremidades do mar, lembra? E Ele vai te alcançar. Vai te segurar. Ele vai te levantar. Ele vai tirar a água dos teus pulmões. Soprar o seu sopro de vida no seu homem interior. Te colocar de volta para a tua história. E te dizer, corre! Continue fiel! Não desista! Continue acreditando! Pessoal, tem tantos versículos que nos dizem para sermos fiéis. Tantos versículos que nos falam sobre perseverar. Eu não gosto dessa palavra perseverar. Perseverar e manter firme. Eu gosto de ir rápido e fácil, por favor. Certo? Vocês não queriam fácil e rápido? Certo? Nós imaginamos que somos salvos. A vida vai ser assim. Para cima, para cima, para cima, para cima. Não mais nenhum problema. Não mais dificuldades. Sem nenhuma dificuldade. E com certeza nenhuma tentação. Ah! Interessante. Olha só. Não, é difícil sim. Eu quero falar com vocês como uma mãe hoje. E hoje eu quero falar para vocês como uma mãe. Eu tenho o temor do Senhor nas minhas palavras, ok? Porque eu odiava quando as pessoas simplesmente jogavam idealismo em cima de mim. Eu odeio pessoas cínicas. Pessoas que pegam uma pessoa que está em recuperação e os colocam no banco. Ou um casal que acabou de casar, fala para eles o quão terrível, o quão difícil que é matrimônio. Fala para eles. E esse casal que acabou de casar, estão morrendo de medo, olhando para um lado e para o outro. Tipo, o que nós fizemos? Morrendo de medo. Porque quando que vai cair? Quando que vai vir os problemas? Eu não quero ser essa pessoa para você hoje. Sabe aquela menininha de três aninhos que coloca o sapatinho da mãe de salto e fica andando clac, clac, clac? Ela acha que ela é uma princesa. Imagina, você pega ela de lado. Fala, vem aqui, meu amor. Menininha de três aninhos, bobinha. Em primeiro lugar, salto alto vai te dar problema na coluna. E aí você vai ter problemas nos dedos, calos nos dedos, porque vai juntar os seus dois dedinhos. Você não pode correr com esse vestido assim. Chega! Bobinha, menininha de três aninhos. Eu não seria essa pessoa hoje. Mas eu quero contar para vocês, a minha jornada com Deus tem sido mais difícil do que eu achei que seria. Mas estou aqui para dizer. Eu não desisti. E eu não vou desistir. Eu não vou desistir. E eu não quero que você desista. Eu não quero que você perca a esperança. Eu quero que você continue buscando. Tiago diz, considere uma alegria, o motivo de regozijo, meus irmãos. Quando vocês caírem em muitas tribulações. Que palavra terrível, a versão em inglês diz, caírem. Você cai quando você não viu que havia um obstáculo no caminho. Você cai quando tem um monitor no palco e você não sabia que ele estava no chão. Dificuldades inesperadas. Dificuldades, tribulações inesperadas. Você as viverá. E você cairá nelas. Mas Tiago diz, considere isso o motivo de alegria quando isso acontecer. Porque é uma prova da sua fé. E vai produzir ouro na sua vida. Nós precisamos ser testados. Eu não posso considerar alguém meu amigo. Até que nós tivemos alguma coisa de conflito e nós conseguimos resolver. Se nós nunca tivemos nenhum tipo de conflito e nós resolvemos os nossos problemas. Você ainda é apenas um conhecido. Os relacionamentos, quando eles são testados, se tornam belos. Então, eu quero que vocês saibam. De que Deus vai te fortalecer nessa jornada. Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Porque correr na sua corrida já é vencer. Isso é vencer. Então, decore, memorize Salmo 139. Porque se o Senhor te levar a um período de silêncio. Leia a verdade. Treine as suas emoções. Deus não muda. Ele não muda. E sabe, às vezes as nossas emoções, elas são traiçoeiras. Elas nos dizem que Ele não está lá. É uma mentira. Talvez você não o sinta durante uma temporada. Mas Ele está lá. Ele está em todo lugar. Se você for às alturas, lá Ele está. Se você for às profundezas, o Sheol, lá Ele está. Se você for às extremidades do mar, Ele está lá. Nunca só. Nunca só. A sua jornada, sim, será difícil. Mas Deus está em ti. Cristo está em ti. E Ele é o autor. E Ele é o consumador da tua história. Ele sabe os capítulos que ainda devem ser escritos. Então, se segure nele. Pise onde Ele pisar. Caminhe por onde Ele caminhar. Pois Ele conhece a tua história. Porque foi Ele que a escreveu. Foi uma história feita no Tio. Onde Cristo será formado em ti durante essa jornada. Pois Ele é bom. Você não está só. Somos mais que vencedores através de Cristo Jesus. Vamos ficar em pé juntos agora. Vamos ficar em pé juntos. Amém. Se você puder abaixar um pouquinho. Nessa manhã eu acordei de um sonho onde o Senhor estava destacando ódio por si mesmo. Sabe, nós não temos ideia da glória do corpo humano. Você foi feito a imagem de Deus. Formado de forma gloriosa no ser humano. De tal forma que a segunda pessoa da trindade. Tomou a sua forma para sempre. De fato, a Bíblia diz que o corpo humano é o ponto de conexão entre os céus e a terra. Jesus disse, contemplem, os céus abrirão. E anjos subirão e descerão sobre o Filho do Homem. Em outras palavras, a escada de conexão entre os céus e a terra. O ponto de conexão entre os céus e a terra. Que libera o poder de Deus. E libera a atividade angelical. Agora se tornou o corpo humano. Em Cristo Jesus. E quando você nasce de novo. E Deus pega essa pequena estrutura. Essa estrutura de barro que Deus chamou de ser humano. E sopra sobre ti o Espírito Santo. Esse corpo humano frágil e fraco. Se torna o ponto de conexão entre os céus e a terra. Esse corpo ele puxa para baixo as respostas de Deus. O corpo humano é tão poderoso. Que foi criado e formado para a terceira pessoa da trindade. Agora se você nasceu de novo. Você tem a terceira pessoa da trindade habitando em você. O mesmo Espírito que formou as estrelas e o sol. Habita em você. Amado, você foi formado de forma admirável e maravilhosa. Você foi criado para Deus de tal forma. Para que você pudesse ter o Espírito habitando em você. E você se sentisse à vontade vivo hoje. Amado, você entende o milagre que é isso? O poder que criou bilhões de estrelas. E a fissão nuclear. É habita em você. E você não está derretendo. Fumaça deve estar saindo do seu ouvido. O seu corpo deveria estar derretendo do poder. Mas você é a única criatura. Formada para Deus. Anjos não têm o Espírito Santo habitando nele. Eles têm o Espírito Santo em eles. A segunda pessoa da trindade veio como um bebê. Ele cresceu em um corpo. A Bíblia diz que ele não tinha formosura nem era admirável. Ele sabe o que é ser comum. Jesus sabe o que é que as outras pessoas sejam mais bonitinhas do que ele. Ele sabe o que é que o seu corpo fosse quebrado e moído. Ele sabe o que é passar por cada temporada do corpo humano. Ele sabe o que é ser rejeitado naquela cruz. Meu Deus! Meu Deus! Onde estás? Ele sabe o que é a sua família rejeitada. Ele sabe o que é a sua família rejeitada. Os seus irmãos achavam que ele era louco. Por que ele experimentou essas coisas? Para que ele pudesse entrar no teu mundo. Viver a tua vida. Morrer a tua morte. E então trazer e romper o poder da morte. E ter um corpo ressurreto. A Bíblia diz que ele é o primogênito dos mortos. E neste momento. Na destra do Pai. Há um homem. Com um corpo ressurreto. Você me ouviu? Jesus não veio. E após a cruz. Levantou dos mortos no seu espírito. E disse, obrigado Pai. Pois esse período de 33 anos num corpo humano acabou. Que corpo era tão fraco. Não, ele foi ressurreto num corpo humano. Ele ascendeu aos céus num corpo humano. E para sempre. A segunda pessoa da trinidade. Reinará e governará num corpo humano. Agora amado. Ele voltará. Num corpo humano. E ele vai derrotar Satan. E ele vai derrotar Satan num corpo humano. E Paulo disse o seguinte. O Deus de paz. Vai ser a transcendental. Ele se colocará debaixo dos teus pés. Ouça. Satan sabe. Que o seu corpo. Cheio do Espírito Santo. É o ponto de conexão entre céus e terra. E ele sabe. Que os teus olhos podem liberar o poder dele. Que a tua boca pode liberar o poder dele. Que o seu sorriso pode liberar o poder dele. Que o seu sorriso pode liberar o poder dele. Que os teus mãos podem liberar o poder dele. Ouça. 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 Será que você sabe o quão poderoso o corpo humano é? Que por onde Pedro andava. A sombra dele. A sombra do seu corpo. E curava quem aquela sombra encostasse. Se Pedro levantasse o seu dedinho. No sol. E o seu dedinho fizesse uma sombra sobre uma pessoa que estava doente. Eles eram curados instantaneamente. Se a sombra não os tocasse. Eles não eram curados. Diz que a maioria tentava socar Jesus. Porque quando socavam. Eles eram curados. Paulo. Tomavam o seu dano. Onde ele tirava e limpava o seu suor. Agora Jen. Eu quero que você ministre sobre isso. Eu não quero tirar o seu tempo de ministração. Fica, fica, fica. Eu nunca sonharia em fazer isso. Se ela não tivesse sonhado. Que ela hoje falaria sobre ódio por si mesma. A medida que Paulo trabalhava, ele limpava o seu suor com o lenço. E eles pegavam esse lenço. E o colocavam sobre corpos enfermos. Que é até mesmo o suor de um corpo humano. Pode carregar poder. Será que você entende quem você é? Será que você entende quem você é? Satanás sabe que você é o ponto de conexão entre céus e terra. Então como que ele tenta te atingir? Como que ele tenta te impedir de liberar o poder de Deus? Ele declara mentiras a você. Todo dia, quando você se coloca naquele espelho. Na frente daquele espelho. O grande tormentador da sua geração. Ele fala mentiras a você. Você é feio. Você é gordo. O seu marido nunca vai amar isso. O seu marido nunca vai amar isso. A sua esposa nunca vai amar isso. E você começa a acreditar no mentiroso. Porque ele é um mentiroso. O diabo é um mentiroso. E você começa a dizer, eu odeio isso. Eu odeio isso. Isso é pequeno demais. Isso é grande demais. Eu queria ter aquilo. Eu queria ter isso. E ele faz com que você concorde com mentiras. E você começa a desprezar o seu corpo. E porque você se sente feio. E você se sente sujo. Você começa a agir sujo. E você começa a agir sujo. E você começa a agir como se você fosse feio. Você sabe quantas mentiras uma menininha até que ela chegou aos 18 anos ela já ouviu? Isso é grande demais. Isso é pequeno demais. Eu odeio isso. Eu odeio isso. Eu odeio isso. E você amaldiçoa o seu próprio corpo. Cujo Deus formou com suas próprias mentes. E nós colocamos altares a demônios nos nossos banheiros. Nos nossos quartos. E nós entramos em acordo com aqueles demônios. Dia após dia. E o primeiro homem ou mulher que de repente te mostra atenção. E você dorme com ele. E agora Satanás te tem. Porque imoralidade sexual é o único pecado contra o teu corpo. Então agora ele começa a semear ódio. E agora você não é somente feio. Mas você é sujo. E ele começa a semear ódio. E repentinamente. Você perdeu o poder. Você perdeu a tua dignidade. E porque você se sente sujo. Você chega na igreja. E você faz aquela brincadeira da adoração. E você faz aquela brincadeira da adoração. Você fala o eu sou cheio de fogo. Mas você concordou com os demônios. Você fez pactos com mentiras. E você cooperou com o diabo. Para perder a tua dignidade. E odiar o seu próprio corpo. E agora o tormentador chega. Tem alguém me ouvindo aqui? Tem alguém que sabe do que eu estou falando? E no entretanto. O Pai da Glória. E o Senhor da Glória. Que tem a tua estrutura hoje. Está declarando boas palavras sobre você. Você foi feito de forma admirável e maravilhosa. Eu tenho um bom futuro para você. Eu tenho um bom futuro para você. Não tenha medo. Não ouça as mentiras do maligno. Pois eu vou te dar um bom futuro. Eu vou te dar um bom cônjuge. Vai dar certo. Vocês vão se amar. E eu vou satisfazer a tua alma. Amado. Ouça-me. Alguns de vocês talvez não gostem do corpo que vocês receberam. Mas Deus vai ressuscitar o teu corpo. E você receberá um corpo ressurrecto. Você vai ter um upgrade incrível. E você vai amar o seu corpo. Estão conosco nos acompanhando. Estamos finalizando mais uma sessão aqui. Da conferência. Enfim. Nós vamos ter um informativo sobre a nossa escola de vacinação. Às 11h45. Então fiquem ligados na nossa transmissão online. Nós vamos ter que fechar agora essa sessão. Que está sendo transmitida pelo YouTube. Mas fiquem conosco. Para vocês saberem todas as informações sobre a nossa escola. Teremos uma reunião às 11h45. E também às 2h da tarde daremos início à nossa sessão. Então fiquem ligados conosco. Deus abençoe. Eu entendo que muitos dessa sala.